Olá, galera do Stilingue, fazendo minha caminhada e gostaria de dar uma dica para vocês que gostam de competição, que vão para a competição, né? Um craque de bola, ele tem que treinar praticamente diariamente, um atletista treinar diariamente, quem joga basquete, quem joga vôlei, com raros dias de descanso, tem que treinar diariamente. O Stilingue é a mesma coisa, eu tive, tive não, ainda estou com a Bursite, que está me incomodando um pouco ainda, mas já voltei a ativa. Fiquei uns dois meses, porque eu não consegui atirar, não fiz até um equipamento apropriado para poder dar alguns tiros, mas não é interessante, não é interessante você utilizar equipamento, é preciso você se manter como você sempre foi, né? Então, eu fui fazendo meus exercícios para melhorar a Bursite e quando melhorou um pouco, comecei a atirar. Tem que recomeçar. Lógico que você acerta tiros, né? É razoável, mas para tiro de precisão, você precisa treinar diariamente, porque você dá um descuido, um detalhe muito importante que eu sempre comento, não inventa de ficar cada dia com uma forquilha diferente, com um cabo diferente, vai dificultar para você, entendeu? Mantenha sempre o mesmo cabo nos treinamentos, vai trocar a fita, vai fazer o que você quiser, mas a malha tem que ser padrão, sempre idêntica, né? A malha é uma idêntica à outra, não pode mudar a malha porque muda o comportamento do tiro. A fita pode mudar, não tem problema, mais fina, mais larga, mais estreita, desde que a malha e o cabo estejam padrão, tá? Treine diariamente se você quer ganhar competição, tá? É assim que funciona, né? Se você quiser praticar tiro de precisão, tem que treinar, não adianta, né? Então eu sempre aconselho, ah, mas Bonassa, eu moro num apartamento, ou então a minha casa não tem lugar para me atirar, só tiro quando eu vou na chácara, tá? Tem uma caixa de papelão, arruma um cantinho na garagem, põe lá, mesmo perto do carro, uma caixa de papelão, joga lá uma coberta velha dentro, enche ela de coberta dentro, sei lá, de coberta, pano velho, e atira nessa caixa, põe o alvo nessa caixa. É melhor do que um catbox pelo seguinte, porque nenhuma munição retorna, todas vão cravar, não usa nada sólido, usa papel como alvo, pintura na caixa de papelão ou papel, não é alvo, não é de papel, a munição entra e fica parada dentro da caixa de papelão, encostada no tecido. Assim mesmo você recupera, até interessante, você recupera todas as munições de aço que você está atirando, tá? E eu já demonstrei em um dos vídeos meus que eu atirei na frente da televisão, uma caixinha na frente da televisão, logicamente que você tem que estar treinado, razoavelmente acertar pelo menos uma caixa de meio metro por meio metro, não errar ela, né? Então, se você erra aí 10, 12 centímetros de diferença, só treinar e aprimorar. E se você tiver dúvida, liga pra mim, eu vou te ajudar a você ser um exímio tirador. Esse negócio de que, ah, eu não tenho talento, conversa pra boi dormir. Todas as pessoas que eu ensinei atiram muito bem hoje, pelo menos eu acompanho e tenho visto realmente, porque não que eu seja melhor, porque eu também não sou um exímio tirador, mas eu conheço técnica que leva as pessoas a atirar melhor que eu, né? Já os meus 71 anos de idade, com certeza já não tem aquele pulso, né? Igual quando era jovem, mas as pessoas que eu estou ensinando estão fazendo realmente sucesso, digamos assim, né? Atirando muito bem e eu fico muito feliz por isso. Legado, é o legado do Stilingue. Um abraço a todos, eu estou terminando uma caminhada, ainda falta um quilômetro e meio, dois quilômetros aproximadamente, pra me chegar na minha casa. Hoje é, provavelmente, seja a última, a última caminhada do ano de 2022. A última caminhada é minha. Aí começa o ano, a semana que vem já começa o ano. Quero fazer umas caminhadas bem longas, pra começar a ir raspando ou 20 quilômetros ou 18 quilômetros, depende da região que eu for caminhar. Um abraço. Tudo de bom. Deus abençoe a todos. Um 2023 realmente iluminado, abençoado pra todos nós. Tchau. 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 Tchau.